Vocês já ouviram falar em plantação de milho por hidroponia? Então foi isso que eu fiz aqui e eu vou mostrar para vocês Se vocês interessam por esse assunto Vocês já se inscrevam aí no meu canal para não perder na dica de nada dos meus vídeos E ative o sininho para ser notificado de cada vídeo que eu posto Nessa seca que a gente está, que não tem cimenteiro em lugar nenhum A gente tem que dar nossos pulos, você tem que se virar Então olha o que eu fiz Só que eu não coloquei enraizador, não coloquei adubo Eu só coloquei, só plantei, só samiei o milho aqui Depois se vocês quiserem o passo a passo Coloca a hashtag passo a passo que eu vou ensinar para vocês E olha as famosas caixinhas de leite Eu coloquei pouco milho também porque eu não sabia como que ia ser Então eu coloquei pouco milho e também não tem bastante tempo não Mas eu vou pegar e levar lá para vocês verem Porque com essa seca a gente tem que driblar a crise E alimentar nossas galinhas, nossos pintinhos Então bora aqui que eu vou levar lá para as crianças Olha aqui como que ele fica por baixo Todo enraizado Olha lá, eles não gostam nada, né? Nem dá para eles viverem só de ração O custo é muito alto e nem dá para eles viverem sem o verde na alimentação Porque eles precisam disso E é assim gente, tratar nossos índios gigantes com verde Mesmo que seja pré-fabricado, né? Não nasce na terra A gente faz em latinha, em caixinha o milho por hidroponia Deixa eu colocar um aqui para esses aqui Vamos outro para esses aqui Deixa eu colocar aqui agora para os pequenininhos Deixa eu ver a reação dos pequenininhos Ah, se eles não gostam Claro que eles vão gostar Nessa época que a gente tem que correr atrás Para ver se acha alguma coisinha verde Alguma folhinha verde Três meses, já mais de três meses sem chuva boa Dá um chuvisqueirinho para esfriar Mas chuva, chuva mesmo Agora deixa eu colocar nesse outro aqui Cadê vocês, o seu crista bola? Já vem que vem correndo Claro, é um prato cheio, né? Varia a alimentação, né meus filhos? Então gente, isso é milho por hidroponia Eu estou acabando esses aqui, essa remessa Vou fazer outra remessa E vou mostrar para vocês como eu faço Tchau, tchau gente Até o próximo vídeo